Hoje é dia de colocar uma muda de erva doce num vaso maior. Pois é, tô aqui com uma mudinha de erva doce, certo? Eu não tenho nenhuma pá pra cavar essa terra, então eu vou fazer com a mão mesmo e tá tudo certo. Vamos ver se vai dar certo, eu acredito que sim, mas pra isso a gente precisa diminuir a quantidade de terra ou pelo menos empurrar aqui pra colocar a muda, né? Eu vou tirar um pouco de terra daqui e colocar no outro aqui, né? Porque senão não vai caber. Já sujei tudo do chão aqui, tá uma beleza. Derrubando terra pelo chão aqui, tá uma maravilha, minha mão nem tá suja não. Onde a vida ficou com excesso de terra, eu acho. Mas acho que vai dar certo. Daqui a pouco cresce mais aí, tá tudo beleza. E você, já plantou uma erva doce hoje?